Fala aí galera, aqui quem falou, vou hoje trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Thea 2 The Shattering. Galera, esse aqui é o jogo onde você tem que guiar a sua tribo pra tentar não morrer, basicamente. Então, vamos dar um new game e vocês podem ver que tem vários deuses que você pode escolher, mas no caso a maioria pra mim está travada, né? Eu não posso abrir ainda, não posso utilizar eles porque, bom, tem que gastar uns pontos aí. O que eu tenho? Eu tenho o Stribog, só que ele parece que é focado em, né, velejar, coisa do tipo. Eu não tô nem sobrevendo na terra, né, então imagina no mar. Vamos brincar aqui na terra mesmo com a Lada, que aparentemente tá no topo do panteão, é uma deusa da luz, coisa do tipo, bora lá. Fim de pessoal, deixa eu resetar pra ficar melhor pra vocês verem. Então aqui você cria o seu deck baseado no seu deus. Os daqui são as primeiras pessoas que você vai levar na sua tribo e os equipamentos que você vai poder carregar também. Então, por exemplo, aqui o Stribog, a gente tá vendo que muda um pouco o slot. Ele tem um negócio aqui, sei lá, parece de luz e ela tem um negocinho aqui que é tipo um quebra-cabeça, beleza? Então vamos lá, a única coisa que eu posso botar aqui é essa carta que começa com um malandro e um rato. Sim, eu botei um rato ali. E temos também, cadê? Um adicional, catador humano, beleza? Então essa carta aqui, por exemplo, se você for ver aqui o Gatherer, catador humano, normalmente custa dois pontos. Aqui eu já gastei dois de cinco, um pra cada carta. Nesse slot aqui eu consegui colocar um por apenas um ponto, bem interessante. Poderia, se eu tivesse mais pontos de deus pra dar unlock, por exemplo, começar com uma criança élfica. Seria interessante, né? Anyway, vamos continuar então aqui colocando os pontos que faltam. Eu gostaria de começar com um guerreiro, que da última vez comecei sem e eu meio que virei patê, certo? E vamos... deixa eu ver esse último ponto. Começar com duas crianças a mais, beleza. Duas crianças pra ajudar nos trabalhos e tal. Eventualmente vão crescer e vão se tornar coisas úteis. Vamos também começar com dois equipamentos avançados e... deixa eu ver... Joias ou suprimentos básicos. Vou começar com um pouco mais de comida e mais um equipamento, né? Porque equipamento demais não tem, então é sempre bom ter aí. A deusa alada também tem essa skill especial que faz com que eu ganhe ou perca pontos de lealdade um por três vezes mais rápido, ou seja, né? Trinta por cento a mais de velocidade pra ganhar ou perder. Também é um mais quatro de mental shielding, que deve ser tipo uma defesa mental. Anyway, tá na hora de escolher quem vai ser o escolhido dos deuses, né? Esse daqui vai ser basicamente o meu personagem principal. Sim, eu acho que dá pra você começar com um rato liderando o grupo, né? Acho que o pessoal fica meio maluco, mas tá tudo certo. Vamos começar, deixa eu ver. Criança caçadora? Pode ser. Então a gente vai começar com uma criança guiando a galera e eventualmente vai se tornar aí um... Sei lá, um grande caçador ou coisa do tipo. Tem retratinhos? Praticamente tem. Pega esse moleque aí. Bom, pessoal, então a gente começa com esse demoninho aí meio que guiando a gente. Ele vai dando alguns recursos e dando umas missões básicas. Inclusive a gente tá no outono, mas deixa eu ver. Isso aqui é fruta. Fruta é melhor pegar na spring, né? Na primavera ou no verão. Hmm. Então não vai ser muito bom nessa estação pegar fruta. Será que não tem mais uma outra comida, não? Vamos dar uma olhada. Tem algum evento. Uma shinaringan e alguns bichinhos, né? Isso aqui é o quê? Nível 1? Opa! Isso aqui é... É, também é melhor. Bom, carne dá pra gente pegar. Nossa altura. Ih, rapaz. Tá bom, bichinho. Vamos atrás desses morcegos e evitar aqueles bichos lá. Que da última vez que eu lutei com eles, não terminou muito bem, viu? Falar a verdade. Isso aqui é o quê? Malakita. É, eu gostaria de achar madeira. Não tem, não? Bateram esses bichos. O que é isso aqui? Morcego mesmo. Piquinho, vamos já mostrar pra vocês como funciona o combate, né? Então, eu tenho aqui representado pelas cartas todos os personagens do grupo. Então, né? As duas crianças, o rato, a malandra, acho que é essa. O catador e o guerreiro que a gente escolheu. Beleza? Então, vamos começar usando o guerreiro. Guerreiro vai dar aqui de porrada. Nossa, devia ter equipado uns itens aqui que a gente começou. Anyway. A gente começa lá no fundo, beleza? E aí, ó. Você tem os pontos pra gastar também numa engrenagenzinha? Eu ganho uma aqui, duas, duas e duas. E como que funciona esse negócio, né? Cada carta, cada personagem, você gasta uma engrenagem pra utilizar. Se você quiser usar o mesmo personagem duas vezes, aí você gasta... Dá cada vez, né? Uma engrenagem a mais. Então, a primeira vez é uma, a segunda é duas e a terceira é três. No caso, a gente começa com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Daria pra colocar esse cara várias e várias vezes. Só que assim, quando ele leva dano em cada uma das cartas que você colocar, todas levam dano, né? Porque é a mesma pessoa que tá em todas as posições. Então, tem esse problema aí. Deixa eu ver uma coisa. Se você tem arco, tem... Fica aqui atrás, solta umas flechadas. E você... Vai bater quatro. Não é o fim do mundo, né? Vamos. Bora. Ó, o mesmo bichinho, tá vendo? Esse e esse é a mesma coisa. Se eu matar esse ou esse, tanto faz, você mata as duas cartas. Então, se eu colocar alguém aqui, ó, oito negocinho, ele vai agir antes dos outros. Então, se ele começar o turno, pá, bater nesse, o que vai acontecer? Ele vai já matar, esse aqui nem vai agir porque é o mesmo bicho, a mesma carta. Então, tem essas vantagens aí. Se eu colocar esse... Perda de defesa, dá pra aumentar. Vamos colocar ele mais uma vez. Beleza. Turno do inimigo. Ele vai colocar mais uma cópia. Então, ó, agora mudou. Ele vai bater nesse aqui, não no de trás. Ah, deixa eu ver. Eu só tenho essas cartas, né? Não vou colocar mais. Não. Certo. Você faz o que, criança? Dá uma porradinha. Dá uma porradinha. Dá uma porradinha também. Colocar mais um range. Pode ser. Bora lá. E aqui tá a ordem, né? De quem vai agir. Então, vamos lá matar o primeiro, tá vendo? Pum. Morreu. Mesmo bichinho ali. Ele foi lá, atacou o cara lá de trás. Beleza. Não passou da armadura. E, ó. Tanto faz, né? Mesmo bicho. Pode bater. Ó, agora doeu. Tá perdendo vida. Poderia ter morrido esse maluco. Tá, beleza, ó. Ganhamos um pouco de carne. Ganhamos couro encantado. E ele perdeu nove de vida. Beleza? Tá, um morcego pra gente pesquisar. Isso aqui? Quartz. Fala aqui de Kartz e carne. Parece ser um lugar interessante. Vamos ver. Espero que ele não venha. Veio. Fuck. Tá, esse bicho aqui também é conhecido como capeta, né? Das outras vezes que eu mexi com ele, morreu gente a rodo. Tipo, o grupo inteiro. Vamos ver, né? Vamos ver. Se a gente consegue sobreviver. Ah. Mais zero turno. Teria que ser alguém bem rapidinho. Oito segundos. Eu, sinceramente, acho que não é o rápido o suficiente. Mas... Vamos lá botar você. Tá, veio o besourão. Tá vendo? Eu bato quinze. Eu não mato ele num turno só. E ele bate dezoito. Então... É. Dói. Muito. Seguinte. Quinze. Mais seis. Em teoria, esses dois aqui poderiam matar essa vespinha aí. Vamos ver. Se vai agir antes. Então tá bom. O que mais? Dezoito é perigoso botar você na linha de frente, filha. Bem perigoso. Botar o... Turão. Vamos lá, Turão. Gevali. Se morrer, morreu. Ninguém liga. Tá. Agora ele vai bater. Quem que vai bater primeiro? O Gevali vai bater. Esse. Agora o Gevali ele bate três. Três mais quinze. Dezoito. Daria pra matar antes. Tá vendo? Esse aqui vai atirar? Vai. Mas ele atira mais devagar. Só se eu adiantasse um pouco o turno dele. Mas... Bom, nessa turno do campeonato vai fazer a diferença. O importante é matar aquele lá. Certo? Como que vamos? Dá pra botar você de novo? Até dá. Botar aqui. Bater nos dois. Aparentemente ele não botou nada agora. Acho que ele vai botar um monte de coisa no final. Você tem alguma skill? Tem. Dar um delay na galera toda. Olha. Seria interessante dar um delay nesse aqui. Tá querendo bater? Tá vendo? P11 e 9. Esse aqui, ó. Atrasa ele. 10, 10. Vai bater ao mesmo tempo. Felizmente não foi suficiente. Beleza. Bateu aqui primeiro. Na ordem. Ele atravessou, mas não tem nada atrás. Bate aqui. Bata ele. Perdi. Certo. 17. Tanto faz, mas... Bate aí. Au. Bate de volta. Antes que morra. Boa. Uf. Tá, beleza. Saco pouca vida. Matamos. Ah, não acredito que a gente viveu. Tá, um rubi. Geleia de besouro. E a vida tá abaixo, né? Mais uma vez. Ponto de experiência. Beleza. Vamos acampar. Antes que morra todo mundo, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Não tem nada, né? Também não. Beleza. Infelizmente madeira. Só tô vendo lá embaixo. Anyway. Vamos caçar um pouco de carne. Então, ó. Acampar. Uma coisa que eu deveria ter feito no começo. Vem as armas. Então, você tem um Sandstone Battle Axe. Dá 1.9 vezes a força. Tá vendo ali embaixo o weapon attack? Então, tem um símbolo do braço, né? Do ladinho do weapon attack. Esse mesmo símbolo. Então, ele dá 1.5 vezes. Ou seja, 150% do dano de força. Como é 8, então... Vai dar o quê? 12? Alguma coisa assim? De dano? Não, 1.9. Não, 1.5. Tá. Então, ele dá 15 de dano. Faz sentido. Vamos ver essa arma aqui. Quanto que ela dá? 1.8. Ela vai dar 14 de dano. 7 segundos de atraso. Então, ela é mais lenta, né? Acho que é porque é mais pesada. E... Dá menos dano. Não tô vendo muita vantagem. O weapon standard já... O weapon attack. 1.8. Tá. Dá splash damage em volta. E esse aqui não, né? Tá. Então, esse aqui bate. Pum. Só no alvo só. Esse aqui é mais lento. Só que ele bate e acerta os caras do lado. Por isso que ele é interessante. Se for a mesma carta dos dois lados, então, né? O cara tomaria dano dobrado. Imagino eu. Temos umas lanças aqui. Uma lança élfica. Interessante. Dá uma vez. Ó, de força também. Interessante. Dá pra colocar em alguns slots, não, né? Beleza. Deixa essa lança aí. E que é isso aqui? Joias de ouro. Tá defesa desse negócio? Aparentemente, não. Hum. Vamos dar uma olhada melhor. O lab é pra deixar o bicho dormindo, né? Atrasar o turno dos inimigos. Eu acho que é só isso. Só pra atrasar o turno dos inimigos. Interessante. Mas, não tanto. Anyway. Vamos pegar os dois personagens. Ó. Se liga uma coisa também. Deixa eu ver. Aqui é força. Isso aqui é força. Tudo força dessa vez. Caramba. Mas, normalmente, você pode ter uma arma, por exemplo, um arco e flecha, que vai usar, por exemplo, percepção. Então, sei lá. Vamos supor que dá duas vezes o atributo. Duas vezes oito, então, vai dar dezesseis. Duas vezes quatro, vai dar oito. Então, se eu pegar um crossbow, um arco da mesma qualidade que uma arma que duplica o seu atributo principal, no caso dele, como ele é mais forte, vale mais a pena usar a arma que dá mais força, que é baseada na força, ao invés de baseada na percepção. Vamos ver os outros como que eles estão. Esse aqui já é mais perceptivo, tá vendo? E ele tá com uma crossbow de amber. Um bom dois, beleza. Deixa aí, gente. Tá funcionando bem, né? Pra que mexer? Deixa você aí. Vai ser três e três. Não tem muita coisa, mas... Poderia usar. Vai dar quanto de dano? Três, dois. É, bem ruimzinho, mas... Melhor é esse solo lab. O molequinho, então, tá com um club de amber. Porretinho. Vamos ver se dá pra dar um machado pra ele. Não, né? Acho que ele só usa uma mão. Esse outro moleque tá com uma varinha de... Osso. Beleza. Deixa o resto guardado lá. Bom, pessoal. A gente tá acampado. O que que dá pra fazer? Olha só. O pifo tá, ó. A gente tem um grande menu. Mostrando a tela. O que que eu posso fazer? Eu posso proibir ou permitir que se coma todas as comidas. Por exemplo, ah, não quero que coma essa Beetle Jelly porque é muito difícil de pegar. Beleza. Você cancela. Vai diminuir um pouco a moral por turno. Mas, pelo menos, você não vai gastar aquele negócio que é um pouco mais difícil de pegar. Você pode permitir ou não permitir que comam comida crua também. E aí tem o combustível, né? Então, você pode usar, por exemplo, madeira pra fazer as fogueiras. Então, a gente tem 16 turnos de madeira, né? De combustível. E 12 turnos de comida. No total, você fica parado na comida com só o que a gente tem. No caso, dá pra também craftar. Cadê? Isso aqui é pra catar, ó. A carne. Lembra que tem carne aqui do lado? A gente pode catar a carne. Aparentemente, eu não posso pegar os outros recursos naturais porque eu tenho que pesquisar eles, né? Então, são aquelas pedrinhas ali, ó. Essas duas aqui. Então, vamos aproveitar. Pegar carne. Você manja, pega. Você manja, também pega. Vai gastar, ó. Pra pegar uma carne, eu preciso de 135 de trabalho. Com essas duas pessoas, eu faço 153. Então, eu pego uma carne inteira. Que é 10, na verdade. Por turno. E ainda sobra um pouco de trabalho, né? Que você pode, eventualmente, pegar duas vezes em um turno só, né? Quando você juntar um adicional extra suficiente. Craftar itens. Tem alguma coisa aí? Nada que eu possa usar ainda, né? Beleza. Eu posso craftar ainda. Comida. Dá pra comer alguma coisa melhor? Ó. Comida doce. Carne doce. Beleza. Então, eu preciso de carne. E fruta ou Beetle Jelly. Vamos dar aqui a fruta. Qual a diferença? Rolada. Não. Só dá pra fazer com fruta. Beleza. Vamos fazer rolada. É um nome meio estranho, mas... Né? Deixar quem fazendo a rolada? Nossa. Aparentemente, eu manjo de rolada. Manda eu e outro moleque. 82. Tá. Tá cozinhando bastante rolada. E pra não deixar a gente, né? Sem fazer nada. Eu posso pesquisar a criatura. Ou fazer um pouco de pesquisa. Hum. Pesquisar a criatura dá 15 pontos. Sério? E a pesquisa dá 1. Então, demora bastante pra pesquisar esse bicho que a gente achou. Mas, em compensação... Eventualmente, né? Ele vai dar 15 pontos de pesquisa. Bastante coisa. Beleza. Então, ó. Tá todo mundo preparado? Todo mundo vai fazer alguma coisa aí. Tá ok. E passa o turno. Agora os bichos andam... Opa! Aqui é a primeira vez que eu vejo uma outra civilização, rapaz. Uma outra tribo. Ó. Então, nesse turno a gente fez 12 roladas e catou 10 de carne ali do lado. Tá vendo? E sobrou um pouquinho de ponto. Então, isso aí vai juntando. Eventualmente, a gente vai fazer duas em um turno só. Vamos ficar um pouco aqui. Até pra descansar. Como é que tá a vida da galera? E... Personagens. 17 de 30. Quero ver... Alguma coisa. Aqui, ó. Bônus de... De moral. Como a gente tá aqui de boas... Não, véi. Não come isso. Como a gente tá de boas, a gente vai ganhando mais moral, né? Só tão sentados, comendo e tudo mais. Você vai subindo a moral e vai ganhando bônus cada vez maior. Inclusive, aqui, ó. Regeneração de vida me parece ser bem útil. A gente ter, né? Se tiver 40 a 49 de moral. Outra coisa. Você pode criar uma vila. Eu ainda não creio pra ver como que é. Só que... Eu acho que tem que ser uma escolha importante, né? Às vezes eu tô enrolando. Às vezes não é tão importante assim o lugar que você vai colocar. Por exemplo, ali tem... Tá vendo, ó? Aqui teria acesso a carne. Acesso a vegetais. Se eu colocar aqui no meio, teria acesso a esses três aqui logo do lado. Eu não sei. Pode ser um bom lugar pra botar uma vila ali. A gente pode testar. Anyway, deixa os caras passando que eu tô fazendo minha rolada aqui. Ó, saiu 24 rolada. Boa. 24, beleza. Ó, mais um besourão. Cuidado. Um... Um casal achou uma criança no meio dos repolhos. É isso? Mislave e Hunislave. Pera, mas esse casal... Não, bom. Anyway, rejoice. Fiquem felizes aí com os repolhos. Nasceu uma criança do repolho. Ser um elfo ou alguma coisa do tipo? Deixa eu ver. Que história é essa de criança do repolho? Deve ser alguma quest esquisita. Alguma coisa vai acontecer com essa criança aí. Deixa eu ver. Sete. Eu? Tá, tá no um, então? Doudmere. O que você é? Criança humana. Muito frágil e tudo mais. Nível um. Deixa eu ver como que tá o guerreiro. Aí, já recarregou toda a vida. Acampando, muito bom. A gente pode usar, então, né? Inclusive, eu tenho que achar uma armadura pro guerreiro. Na real. Véi, tira esse hobby aqui de couro. Bota aí, já que ele tanca mais, né? Fica mais na frente. Vamos lá. E deixa eu dar uma olhada. Como que vai ser o próximo turno? Vai ser muito importante. Mesma coisa. Deixa eu ver. Vai ganhar uma. No próximo turno, não muito. Tá bom de carne também, né? A gente já pegou bastante. Como é que tá? Zero a rolada, né? Perfeito. Bom. Vamos sair daqui. Acho que é porque acabou o... O negocinho lá, esqueci o nome. As frutas. Anyway. Vamos sair daqui. Break Camp. Podemos fazer umas aventuras aí pra ver o que tem? Vou fazer pra mostrar pra vocês. Aventura. Então... Como o sol subiu, ficou lá no alto, eu senti um calor gentil na minha pele. Tá. Tá. Como a gente começou a sentir isso, a gente começou a ficar meio esquisito, né? Parece que o calor tá ficando cada vez mais forte. E o ar tá ficando cada vez mais opressor, bicho. Luz e harmonia. Focar no seu domínio e tentar encontrar o que tá acontecendo aqui. O intelecto e natureza. O estranho é normal em terra. Então a gente não deve entrar em pânico. Vamos tentar sair daqui calmamente. Hum... Vamos tentar sair calmamente. Quando a gente tá saindo lentamente... Tá, os raios de sol estão cheios de criaturas estranhas. E elas estão tentando se grudar na gente com tentáculos. Eita, pô. Virou hentai agora. Certo. Meu domínio ainda parece neutro a esse ataque. Então a gente tem claridade de mente pra resistir o ataque. Esse 2, será que é a dificuldade dele? Pode ser um bicho meio difícil. Usar a conexão do meu domínio e tentar resistir espiritualmente. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que eu vou ter que... Eu tenho que lutar contra conceito, conceito, conceito e conceito. Hum... Não me pergunto o que isso significa. Mas de qualquer jeito é um combate da mesma forma, né? Vamos tentar usar força bruta. Porque aparentemente eu não tenho muita opção. É só força bruta mesmo. Sua mente não é muito forte. Mas, bom. Aparentemente aqui, na parte espiritual, você é um pouco mais forte, né? Só não tem muita força. Cara, não tem como dar dano mágico. Eu teria que ter um mago. Acho que eu fiz uma caquinha. Rapaz, ó. Dá zero. Meu ratinho não faz nada. Tadinho do ratinho. Tá, você vai lá tancar. Boa sorte. Tô, tô dois conceitos e quatro de dano cada. Ai, caramba. Atacar um cada. Beleza. E... Colocar todo mundo, velho. Todo mundo vai lutar. Mais um. Beleza. Vai tentar bufar a defesa pra ver se evita a morte, né? É um de três, né? Deveria ter bufado mais, mas anyway. Rapaz, vai dar um ataque venenoso e tal. Ah, não vai ser fácil, não. Por favor. Vamos descer o cacete no conceito. Isso. Força. Acabou. E aí? Eu consegui me soltar. A claridade do meu domínio parece não ter sido afetada. Só tirou, né? A sanidade foi perdida. Hum. Sair. Tá, a gente perdeu, né? Feio. Mas... Pelo menos a sanidade não foi perdida. Que isso aqui? Ah, os turnos do dia dão mais visibilidade e os monstros são menos agressivos. Interessante, interessante. Anyway, conseguiu pra lá? Não. Isso aqui foi só um evento, né? Não foi nem a minha aventura. Rapaz, e vocês aí? Sai de perto desses bichos. Vamos ver o que eles querem. Um grupo armado está na minha frente. Tentar lutar, intimidar e vamos tentar falar com ele. Vamos tentar falar com eles. Você não é nosso inimigo, mas não são amigos também. Vá para o nosso vilarejo se você quiser virar nosso amigo e tudo mais. Hum. Ok. E? Não preciso saber, mas tem alguma coisa ali. Tem uma aranha ali embaixo, beleza? E, ó, madeira. Estou precisando de madeira. Vamos lá catar umas madeiras, vai. Parar de andar nesse negócio. Aparentemente, eles me atacaram. Certo. A mente está meio zoada, mas o corpo está bom. Então, bora. Se o corpo está bom, está valendo. O que você tem? Se tem um lobo, 14 danos, rapaz. Caraca. E o grupo é pequeno, não? O campo de batalha é pequeno. Ah, acho que é por causa da montanha. O terreno também tem essa zoeira. Sendo assim... Tentar baitar você aqui com... Esse bichinho aqui. E? Quem pode levar 14 danos e sobreviver? As crianças, ninguém, né? Teria tem você. Dar uma lançada, pegar lá atrás. Força bruta. Botar alguém atrás dele. Creu. Nossa, já começa dando uma lançada. Interessante. Dá o mesmo lobo. Beleza. Vamos dar martelada. Pegar tudo isso aqui. E? Nada. E você pega tudo também? Rapaz. Moda ver. Tem mais uma preparação? Tem. Eu não sei exatamente o que ele vai atacar, mas... Putz, cara. Tem que... Mandar pesado, na moral. Olha lá a flechinha. Bora. Tem que matar ele antes que ele mate a gente. Ele não vai ser muito bom, né? Porque... Aí, aí. É o mesmo bicho. É o mesmo bicho. E ainda tem as outras cards, né? Ele só tá mandando lobo no começo. Olha aqui, filha da mãe. Au. Tá, deu um puta dano. Porque pegou em todo mundo. E aí, sobrou dano nos caras pra, né? Mais um pouco. Mata aí. Olha lá, morreu mais um. Não fizeram a defesa, então... Até que se fuder, acabou. Beleza, tem um cara com 7 de vida. Ele vai agir em 10. Tem alguém que age mais rápido? 11. 10.7. 7, cara. Não consigo bater 7, não? 10. Posso atrasar o turno do cara. Por exemplo, boto você... Aqui. Hum? E aí você... Atrasa... Dois turnos do maluco. Dois segundos, na verdade. E aí, pronto. Agora eu bato primeiro. Tem dois. Mas eu bato primeiro nele, não tem problema. A gente quebra ele em dois. Inclusive, o ataque dele é bem, bem baixo. Ó. Primeiro ataque vai... Matar tudo. Beleza. Eu acho que eu não preciso agir. Mas posso botar um arqueiro aqui atrás. Por que não? Tudo der errado, né? Estamos aí de arquearia. Quem deu um bônus da hora? Ninguém. Ninguém. Não vai botar ninguém. Estamos aí. E aí? Ele deu mais um bônus. Aparentemente... É, só tem um cara, né? Que ele vai usar. E aparentemente esse cara vai só atacar depois de 12 segundos. Então... A gente mata ele rapidão. Vamos lá, então. A defesa, por via das dúvidas. Um de três, droga. Devia ter colocado mais. Eu fico moscando com esse negócio. Deixa eu testar. Dois, tá vendo? Anyway. Bora. Auto-resolve a batalha. Então, primeiro, tanto faz. É o mesmo cara. E aí, de resto... Parretada. GG. Ganhamos! Ganhei 45 de carne. Espero que não seja a carne deles, né? Que a gente tá comendo. Ossos e Wooden Wand. Beleza? Acabem, eles não gostaram muito de mim. Seguinte, pessoal. Eu vou montar uma tribo. Só pra mostrar pra vocês. Acho que é em construções. Task Buildings. Isso aqui. Ídolo. Pô, você precisa de madeira. Vamos lá, vai. Camp. Pronto. Agora a gente vai pegar a madeira ali. E... O cara tá longo pra caramba, né? Seguinte. Pra fazer o ídolo, o que você precisa? Do task. Você tem que fazer o ídolo, não é? Cidade. Você tem que fazer o ídolo. Aí você pode fazer um ídolo de madeira. Ou outros materiais. Você tá vendo aqui o que pode ser usado. E mais uma Cosmic Seed, que é essencial. Fazendo isso aqui, a gente faria a nossa primeira cidade. E daria pra dar uma olhada aí nas opções que vão abrir. Se a gente fizer isso no jogo. Galera, esse jogo aqui parece ser bem interessante, bem legal. Talvez eu queira jogar ele também em live. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Se vocês gostariam de ver mais sobre ele. Ou até na possibilidade de uma grande série. Vou estar de olho também no acompanhamento como que vai ser. E nos vemos na próxima. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal. Compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.